Não adianta nada você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área e não saber comercializar, e não escoar a sua produção. Então, de nada adianta. Então, a gente precisa, quem quer invertir, quem quer ter um empreendimento rural sustentável, quem quer produzir orgânicos 15 vezes mais, ganhar a vida com a terra, precisa ter essa estruturação. Por quê? Porque senão vai acontecer de que você vai plantar e aí não vai vender. E aí plantou, colheu, não tem fontes de escoamento e aí você acaba vendendo aí no preço do convencional. Você acaba entregando a sua produção de qualquer jeito, por qualquer preço, porque você não tem escoamento, você não tem estratégias de escoamento. E aí você acaba tomando prejuízo. Acaba tomando prejuízo porque você não planejou, não estruturou o seu sistema de forma estratégica para que você possa plantar, produzir orgânicos 100 vezes mais na mesma área e comercializar. Então, são dois lados que esses lados têm que ficar balanceados, balanceados para você conseguir estruturar o seu empreendimento, produzir orgânicos 100 vezes mais na mesma área e vender tudo. E o primeiro ponto é justamente esse, você fazer o planejamento de forma assertiva do seu sistema, saber quanto você vai estar investindo, saber quanto que você vai estar gastando de tempo, de dinheiro, de irrigação, de funcionário, de sementes, de insumo, quanto que você vai investir de tempo do seu dia para você dar manutenção, fazer o manejo, quanto que você vai investir do seu dia para poder comercializar, para poder embalar, para poder fazer a preparação, arrumar as caixas, fazer a colheita. Então, tudo isso precisa ser precificado, tudo isso precisa estar na ponta do lápis para você não ter problema em precificar o valor da sua produção.